A nossa empresa é a Busquinelli e a empresa está fazendo esse ano 96 anos. Nós temos duas plantas industriais, uma em Santa Gertrudes, uma planta em Araras, todas no interior de São Paulo. Hoje contamos com 230 colaboradores. Nossa produção anual está em torno de 14 milhões de metros quadrados. A Busquinelli vem de 95% da sua produção no mercado interno e 5% no mercado externo. Hoje a nossa exportação está focada bastante na América do Sul, também temos países na América Central e na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Pretendemos ampliar um pouco as exportações para mercados africanos. Os principais produtos da empresa hoje são os porcelanatos, no formato 47x47 e 60x60. Os lançamentos da Revestir estão em torno do porcelanato 60x60 e do novo revestimento 30x60. olarak, nós temos dois países na América do Sul. sights2 e c o e Legenda por Sônia Ruberti